1 a 2 e meia e oi meu bem, tudo bem gente? Estou num lugar diferente, vocês não conhecem, mas por um motivo muito especial Todas as vezes lá está em casa e aí ela usa minhas maquiagens, mas vocês não sabem que quando eu venho para cá Que eu estou na casa dela, esse daqui é o escritório que é na casa de manhã, mas a casa dela é em cima Eu estou na casa dela e eu não trago também maquiagens e hoje eu vou me maquiar usando as maquiagens dela Oi meu bem, tudo bem? Gente, as maquiagens dela ficam aqui no escritório e eu soube que já tem muita coisa nova que ela comprou Quebrou? Socorro gente, não quebrou Não? Não Então já sei que já tem coisa nova aqui, por exemplo gente, o que é isso Laís? Ai esse é meu produto novo, esse produto aqui minha gente foi caríssimo Foi quanto? Foi o Lara Foi 300 e pouco Mas é porque a gente que tem 30 anos, a gente precisa tomar conta da nossa pele Gente, isso usa como, Laís? Vixe, gente Vixe, gente, usando as maquiagens em cara dela É, tu vai querer usar Eu vou E não usa não, e tu comprou para a gente não usar? Não, tu vai querer usar mesmo no negócio? Eu vou, hoje eu vou começar aplicando Calma, mas não cair Não, calma Laura, não há de vidro Desperdiça, pera aí Laura, tu vai passar assim? Laura, assim? E como é? Ixi, tá que descaso com o meu esquiêutica Passa assim, né? É, todo dia você passa Ele é incrível, minha filha E tuas maquiagens, tá onde para a gente usar? Ali, ó Cadê, cadê? Hum, cadê tua base nova? Eita Olha, mentirosa Só para não usar Não, ficou lá embaixo mesmo Eu comprei duas bases novas Eu queria até testar Vamos lá Eu vou pegar um hidratante Aqui a parte de hidratante, sério Olha lá Aí aqui é Ai, que susto Gente Eu senti se arrumando Um dia, neném Vamos lá embaixo Mamá, mamá Mamá, mamá Oi Aumenta esse engajamento Desse cana Oi Meu Deus, meu filho, seu artista, gente Ai, aqui, ó As coisas da Mari Saado Tá Quero testar esse blush da Mari Saado Vixe, gente As coisas dela Tudo chique Esse aqui E esse aqui E esse iluminador Esse aqui tu tem? Esse eu tenho A esponjinha Eu acho incrível Esse aqui Esse iluminador é incrível Isso aqui tudo é parte de iluminador e blush Vixe como tu é chique É rimar Aqui O fotom O iluminador Eu quero testar a tua base nova Ah, então vai lá buscar, mulher Vixe, gente O resto tá aí, né? Eu vou testar Vixe, Laura Gente, não tá certo Eu tento falar com vocês Com um pirulho na boca Mas eu vou testar Isso aqui é novo O que mais? Vamos lá Tá aqui o pó Tá Tá, então vamos lá Eu vou colocar vocês aqui Tá, já passei o esquincelto Com o ridelo Achei fedorento Vixe Achei Ah, porque ele é um produto Pra ser 300 reais, gente Sim, mas ele não é um produto Pra ser cheiroso, não Minha filha Ele tem que ser Bom Os ativos dele Vixe, gente Aí eu vou passar O hidratante Agora tu vai passar Esse negócio ali Nem precisa Passar hidratante Por quê? Porque ele já tem As triálogas Estou chorando com a nossa posição Ah, mas eu quero passar mais cores Ih, gente Não, tu não vai se maquiar Com esse pirulito na boca, não Eu vou? Não, Laura Oxente, lá Eu tô chupando Não Vocês já viram por aí Um tutorial de maquiagem Que a pessoa tá chupando Pirulito Quer um pouquinho? Não, não Não Minha filha Que sai Vou passar Esse protetor Porque ela não quer deixar Eu testar a base nova dela Não, eu quero Não, se você quisesse Você quiser Você traz Não Ah, você tá com medo de descer Vixe, que textura é essa? Muito boa Passa no rosto Ó, você vê Ó, vou passar aqui Um protetor com cor Vixe, eu tô achando Muito bizarro Por quê? Tá aplicando aqui O protetor com cor Parece mais um conhecido, né? Qual o produto Que tu mais gosta de maquiagem? Base Não E tu comprou duas bases, gente Foi num shopping, gente Foi, porque Xuxa Limp Eu não gosto muito de base Porque as bases que eu tenho São mais fortes Aquelas duas que eu comprei São fúvidas Por isso que eu não uso tanto É, eu gosto de corretivo Pronto Corretivo, blush Iluminador Eu tô pronta Também Se você não tivesse pronta Com corretivo Iluminador e blush Pronto E se só tivesse que escolher um Corretivo Eu acho que eu escolheria blush Porque minha olheira é muito funda Se eu passar o blush Com a olheira funda Vai dizer Se queimou Mas tá cansada Aí Achei que nem precisa de corretivo O que mais? O pó dela é esse aqui Esse aqui Está bem acabado Laura Esse daqui é da Maybelline O pó Aí passa o pó com o que? Olha o outro esponso E eu passo com esse aqui Não tem esponja Não tem Não tem esponja É porque você quer Eu lhe mostrei aqui a gaveta Mas você não presteu atenção Porque Minha filha disse Isso aqui é a esponja Olha aqui Então, gente Vou passar agora O pó Iluminador Esse é um pózão, viu? Vem, gente É um pó mesmo Bem concentrado Agora, gente Olha o pincel dela Da Sigma Porque ela é uma chiquerésima As comprinhas dela é assim Quanto foi esses pincéis? Esses dois pincéis? Vigila, não pergunta Vai Quanto foi esses pincéis? Vigila Fala, mulher Esses três Ih, esse é perfeito Não, tem que ter um de olho Eu não tô achando Pronto Esses quatro Foi quanto o preço? Fala Eu me assustei Meu Deus Mil É porque foi É tipo Em média Duzentos cada um Tipo Porque o que é que eu faço? Eu não sou uma pessoa Consumida E tu usa o que com esse? Esse aqui Pra espalhar O corretivo daqui Fica perfeito Parece que o corretivo Entra na sua pele E por que tu não me mostrou? Ele O corretivo Ele entra na sua pele Parece que a sua pele Pena Não tem olheira Ai, isso aqui é quase mil reais Em quatro pincéis Pô, Laura É porque o que eu falei Eu não sou tão consumista Eu compro só coisas assim A gente tá prevendo Você tem que fazer maquiagem Com suas maquiagens cara Com as maquiagens máscara De lá Tá chegando uma desculpinha Meu Comprei, comprei máscara Vou pegar esse contorno dela Que é igual ao meu Agora o teu não A gente comprou no mesmo dia Você usa muito, né? Você não usa muito não Gostei do pincel, viu? Esse pincel é tudo Pelo preço Pelo preço Ele tem que Ele deixar o seu make pronta Minha gente Muita riqueza Ave Jesus Blush Nossa, ela comprou Os blush da Mari Saad Tem que respeitar Que ela comprou Os blush da Mari Saad Aí qual pincel A gente tem que usar O mesmo pincel do contorno Pra passar o blush Eu tô com nem aí É muito pigmentado Gente, é muito mesmo Um blushzinho Aqui no nariz Nossa, parece que eu levei Que horas no sol, minha filha E ela tem esse iluminador Que é o Revolution Agora, cuidado Porque ele é muito forte Pra você passar direto Assim no rosto Veja Veja, gente Minha filha Eu disse Eu avisei, mulher Santo Deus De Israel Menina Ele é lustrado Tem que bater assim Pai da glória Tu comprou aonde esse? Lá é aonde Menina É gringo Não vende no Brasil Da Revolution Víde, gente Minha gente Meu Jesus Teus vizinhos Achei tudo O iluminador Viu? Achei bacana Achei bacana Vou usar o pincel Da Sigma Gente Pra fazer Minha sobrancelha Será que ele é bom Pelo preço Ele tem que Botar pelo em mim Ó, bem preciso Ó A paletinha dela É essa aqui Ó Também tem uma dessa Eu adoro Vocês estão pensando Que Lays é sua make cara? A maioria Eu fiz uma sobrancelha Tão maquiada Que essa daqui Ficou caída Gente, esse pincel Eu acho que eu vou dar uma roubada nele Lays foi embora agora E me deixou aqui sozinha Com as maquiadas dela Ai, tudo pra mim Ela tem um negócio Aqui, gente Um negocinho de pentear Aqui, ó Pintar Ai, vamos ver o que ela tem ali Pente, oi Gente Olha isso A placa dela Eu não conhecia essa placa Porque quando eu ganhei a placa de 100 mil Era outra placa Nossa, é linda Tô chocada Laís Brito Passada Vou pegar essa paleta Essa daqui foi eu que dei pra ela A gente compartilha Tudo, gente A gente compartilha tudo Tipo, eu dou maquiagem pra ela Eu pego roupa dela Compartilha tudo Tudo, tudo que vocês imaginarem Só não compartilha calcinha Então, tipo, tem coisa que eu dei a ela de maquiagem Mas tem coisa que eu pego também Que agora, minha filha Ela recebe tudo E agora eu vou pegar esse pincel aqui E a paleta dela Da MAC Acho que eu vou pegar esse tom aqui Que é tipo um bronze Sei lá Nossa, eu amei esse pincel É uma make basiquinha, né, gente? A gente tá indo votar Então, não é uma make Ô meu Deus, que make Vou até fazer um pouquinho no meu nariz Ela tem lip tint da DNA Não Menina, é bem forte, né? Nunca tinha usado Gostei Vou pegar um pouquinho desse blush dela Eu vou E vou passar Nossa, amei Tô amando essa make up Gloss Que ela tem da Tássia Naves A bicha usa as coisas, viu? Olha o gloss Tá se acabando todinho, gente Aí agora Máscara de cílios Da MAC Vou passar essa agora Essa máscara daqui Misturar Jo, aqui tá tudo por aqui, gente Eu adoro testar as maquiagens dos outros Sabia Eu não trago Eu venho pra casa dela De jeito, eu não trago nada Só trago uma calcinha Porque o resto eu pego tudo dela Porque a irmã é pra isso Aí agora eu acho que eu vou passar Eu ia passar o gloss Mas fica voando E grudando no cabelo Não acho que eu vou passar Deu pra perceber que eu sou indecisa, né, gente? Vou passar aqui o gloss A maioria das coisas de Laís é assim Tipo, nesse tom assim Dourado Iluminado Ela tem isso aqui, ó Aqui de sobrancelha Eu vou dar uma Calibrada aqui E vou passar aqui Um pouquinho Vou pegar esse pincel da Sigma E o negocinho da sobrancelha Pra poder arrumar aqui Fazer um escurinho aqui no final Só pra dar uma Uma marcadinha aqui Gente, é isso Terminei A make up Com as coisas de Laís Ficou bonita a maquiagem? Ficou bem fresh, né? A maquiagem bem de boa Gostei Nem usei corretivo Mas achei que eu fiquei um pouquinho branca Por quê? Porque o pó dela é muito branco E eu não sou tão branca feito ela, né, gente? Mas eu amei o vídeo Amei a maquiagem Amei Acabei que eu mostrei pra vocês até As coisas de maquiagem dela Como é que tá Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clique em gostei Se inscreve no canal E se você quer mais vídeos Junta, eu e Laís Dessa vez nem foi tão junto, né? Porque ela teve que sair E eu peguei as maquiagens E ela me maquiei sozinha Um beijo E até a próxima Tchau